E aí, galerinha do canal, vlog do tio zumbiu, estamos aqui continuando nossa série Desbravadores para Minecraft, Minecraft para desbravadores Minecraft para desbravadores Bem-vindo meus queridos desbravadores, Maranata, o senhor logo vem Então estamos aqui em frente a sede do nosso clube Que ainda não está pronta, que ainda não está finalizada Mas hoje a gente vai continuar a nossa construção Chega mais perto, chega mais perto E hoje a gente vai continuar a nossa construção Para logo logo a gente estar terminando Olha o morcego ali, olha o morcego ali, olha o morcego ali Para a gente estar terminando logo a nossa construção Porque o nosso clube tem que estar pronto logo Porque ele vai iniciar a construção da igreja E uma coisa depende da outra Uma coisa depende da outra E para isso a gente precisa adiantar nossas coisas aqui Nas construções Que nós precisamos fazer Então vamos aqui fazer O piso aqui, né O chão No próximo andar Fechar ele certinho Deixar ele bonitinho Para a gente poder Deixar legalzinho as coisas, né E esse é o episódio 10, gente A gente já está no episódio 10 Episódio 10 E logo vamos ter o episódio 11 E eu vou tentar Vou tentar Vou tentar Para vocês No episódio 12 O clube já está pronto Eu não vou garantir ainda Porque eu não gravei o vídeo 12 Eu gravei o vídeo 11 já O 10 está aqui Vocês estão vendo aqui O 11 já está gravado Só posso editar E eu quero tentar entregar para vocês O clube pronto no episódio 12 Vamos ver se a gente vai conseguir aí Pronto, como assim? Pronto Construído Colocado janelas Decorado Tudo certinho Pronto, pronto, pronto mesmo Papá uso já Já chegar lá e inaugurar Então já vai estar com móveis Já vai estar decorado Já vai estar suas instalações separadas De modo devido Então eu quero ver se eu consigo fazer isso E entregar para vocês No episódio 12 E aqui a gente vai fazer uma escada Para o próximo andar Porque vai ser mais um andar Nosso clube vai ser bem esquematizado Gente Vai ter O próximo andar E aí eu quero que vocês participem Porque a sede do nosso clube Não tem nome Nós precisamos de nome para o nosso clube Tanto para a sede A sede tem que ter um nome Porque, por exemplo, você vai construir uma Uma estrutura Uma construção Você tem que pôr o nome nela Então, qual que vai ser o nome Da estrutura do nosso clube E aí depois O nome do nosso clube Qual que vai ser o nome do nosso clube A estrutura do nosso clube Vai ter um nome E o nome do clube E o clube vai ter outro Que, por exemplo Se eu montar um museu Não vai ser só museu Vai ser museu Para homenagear alguém Para museu Por exemplo Erickenberg Que foi um Um grande desbravador Pastor John Hancock E aí lembrando Dos desbravadores Então aí você vai homenagear alguém E o nome do clube É o nome Que a gente vai estar utilizando Para estar fazendo as suas atividades Então A sede do nosso clube Tem que ter um nome E O nosso clube Também tem que ter outro nome Aí estamos vendo Que está chovendo Mas Nem na chuva A gente para Nossas obras A gente Continua Que a gente está Afim com aqui Determinado Dedicado A entregar Para vocês Essa obra Pronta Logo Logo Para a gente Estar realizando Nossas atividades Dentro do clube E não esqueçam Gente Esse é o episódio 10 Logo Logo O episódio 11 Vai estar saindo Porque o episódio 11 Já está gravado Já está gravado A gente Só falta editar Aí logo A gente vai gravar O episódio 12 Aí vai vir O 13 E no 14 Vai vir Um episódio Especial Gente Vocês lembram Do episódio 7 Episódio 7 Foi Falando sobre Os 7 dias Da criação De Deus Então foi um episódio Especial Que a gente Para tudo O que a gente Está fazendo Se tiver construção Se tiver alguma coisa A gente para tudo O que a gente Está fazendo Para a gente Fazer o episódio Especial Então no episódio 14 A gente Marca aí Na sua agenda Para vocês Não esquecer Episódio 14 Episódio especial De novo É isso aí Minha gente Então continuando Construindo Terminando de fechar Aqui Pode demorar Um pouquinho Dar trabalho Um pouquinho Mas Mas A hora que terminar Vai ser Muito gratificante Muito 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 Então vamos Aí A gente Consegue A gente Consegue Com o mundo Aquele chão Aberto Ali Aí Depois Tem que ver Se ela está Funcional Né Se está Para subir Certinho Já vou Ver Já Está me Esbarrando Aqui Então Tem que Tirar Essa parte Aqui Aí Agora está Funcional Não Para descer Tem essa parte Esbarrando Então Para Para subir Tinha uma parte Para descer Tinha outra Aí Agora está Funcional A nossa A nossa Escada E eu Pus Um bloco Ali Do lado Errado Agora Que Né Vai Terminar De Fechar O Esqueleto Aqui Né Analisando Né O que Que A gente Vai Fazer Né Porque Sem Como Eu Diz Né Eu Não Fiz Uma Planilha Uma Prancheta Não Fiz O projeto do clube de como seria o clube desenho do clube então ele está saindo de acordo com a cabeça então ele está saindo de acordo com a cabeça então eu vou vendo e vou construindo vou vendo e vou construindo isso aí vamos fechar mais um andar mais um andar a gente está fechando olhando a chuva e ali do lado do canto vocês podem ver ali vai ser a construção da nossa igreja se vocês não viram o vídeo que eu falando ainda ali vai ser a construção da nossa igreja e aqui vai ter mais uma escada uma escada não está colaborando fica do lado certo aí a gente vai construir outras casas aí vocês me perguntam quantos andares vai ter esse clube essa sede nem eu sei esse aqui eu acho que se eu não me engano já é o terceiro andar terceiro ou quarto andar já a gente só vai saber quantos andares vai ter depois de terminado mas é uma construção gigante a maior construção que a gente está tendo até agora o nosso mundo aqui do minecraft aqui é a nossa maior construção nada é comparado ao tamanho dessa construção que a gente fez nem a nossa casa na montanha não é grande desse jeito porque aqui vai ter história vai ter muita história depois eu quero depois que tiver tudo pronto tiver tudo realizado eu quero disponibilizar esse mapa na internet para outros aprovadores jogarem não só os aprovadores mas pessoas que gostam de minecraft chegou a noite e a gente não pode nem a noite a gente quer terminar logo esse clube nem a noite a gente para a gente só para quando chega o sábado e aí você me pergunta mas por que a gente para a construção da cruz quando chega o sábado é porque se vocês viram aí no sete dias da criação de Deus Deus no sábado terminou toda a sua obra como criador fizera e ele mesmo abençoou e descansou no sábado então Deus abençoou santificou e descansou no sábado então a gente também descansa no sábado também chega o sábado e as construção para construção para construção para e a construção está em todo vapor todo vapor este é meu desejo senhor te honrar com meu coração te adorar tudo que há em mim te dá louco só a ti adoro meu senhor meu senhor potes corajoso esqueci o resto da letra faz tempo que eu não canto mas a viagem ele fez em minha lendão em mim também esqueci a letra da música faz tempo que eu não canto gente essas canções do J.A. canções do J.A. 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 também é quarentena 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 tem menina igreja inteiramente fiel eu quero ser só cantar um trecho um refrão um trechinho não tem como cantar a música inteira aleluia 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 pode cair o mundo estou em paz é isso aí é isso aí trabalhando duro ainda mais rápido terminar esse clube se tivesse mais pessoas me ajudando como eu estou sozinho demora mais um pouquinho pelo menos rende mais episódios para que você está maratonando nossa série maratonando nossa série e aqui parando um pouquinho para mostrar onde vai ser a sede da nossa igreja olha só sede da nossa igreja da nossa igreja nosso clube vai ser do lado da nossa igreja nossa igreja vai ser do lado do clube já colocamos portas ali gente não tinha portas não tinha portas a gente colocou portas agora a gente vai estar fechando esse espaço aqui aí a escada funcional aí a outra escada aqui funcional também e agora se aqui esse vai ser o telhado a gente vai terminar aqui ou a gente vai subir mais um andar ainda o que será que o tio Bill vai aprontar será que o tio Bill vai aprontar o que o tio Bill vai fazer a construção da guarita agora construção da guarita só que ele pegou madeira errada ele não quer portão ele quer cerca de novo pegou errado o tio Bill aí quer cercas aí aí agora sim pôr o lado errado tudo bem pôr na uma agora vamos fazer nossa guarita nossa guarita bonita nossa guaritinha vai ficar muito bonita olha o morceguinho ali o morceguinho ali olha o fiscal de obra gente o fiscal de obra fica ali fiscalizando nossa obra para ver se está em caminhamento certinho se vai ser entregue no prazo então o morceguinho está ali nos auxiliando ali o morceguinho está nos auxiliando aí subindo né as colunas as colunas do nosso guarita tá ficando bonita nossa guarita gente com o máximo de cuidado com o máximo de detalhes eu vou fazer duas guaritas uma maior e uma menor essa aqui vai ser a menor colocar uma peça errada de novo de novo e que o bio agora vamos subir a outra parte da guarita do telhado o quebra ali sendo que depois eu vou unir de novo era mais fácil deixar ali que estava mas não eu subi o quebra para depois construir uma coisa que ele já ia construir é gente fazer uma obra arquitetônica não é fácil não preciso de muitos anos de engenharia que eu não tive eu sou um engenheiro sem diploma e sem escola sem escola sem escola de engenharia porque o senão médio está lá completo lá no histórico escolar nunca fiz faculdade mas pelo menos o senão médio a gente tem completo e agora vai fechar ali olha lá para vocês ver gente do mesmo jeitinho que estava que eu quebrei eu to pôno agora de novo é só o tio Bill para fazer essas coisas mesmo fiz a portinha ali agora a gente precisa fazer uma escadinha para subir ali para a gente subir na nossa guarita essa guarita bonita portinha portinha você pegar a escada aqui né a gente vai subir pô nossa escada aqui né olha só que bonitinho que está ficando nossa guarita está ficando muito bonitinho agora vamos tirar um cochilo a gente trabalhou bastante a gente merece um descanso né tirar um descansinho e aí está nossa guarita nossa guarita pequena depois vai ter uma guarita maior não lembro se é nesse episódio que eu fiz a guarita maior se é no próximo acho que é nesse mesmo é nesse mesmo que eu estou olhando para o lado é esse mesmo então aqui vamos para a construção da nossa segunda guarita que é um pouquinho maior acho que é um bloco ou dois blocos maior um bloco ou dois blocos maior então aí com a construção da guarita passo a passo né nos episódios vocês já tinham visto que tinha marcado o lugar que ia ser a guarita né mas não construção dela passo a passo me contando quanto tem de altura então né a gente vai fazendo seguindo quase o mesmo padrão da primeira quase o mesmo padrão da primeira a gente vai fechando o quadrado aí puxar aqui as colunas as pilastras tava certo e eu quis quebrar o negócio tava e eu quis quebrar o negócio constrói constrói no lugar e tá errado constrói no outro tá errado é só o tio vivo mesmo agora uma perna tá alinhada com a outra a perna a perna a perna estiver alinhada com a outra nossa barita fica candeta né uma perna pro lado uma perna pro outro e aí não dá né estralando uns dedinhos aqui né e vai editando o centro começa a ficar duro não tá fazendo nada com o centro aumentando nada nada tá quase chegando no final desse episódio minha gente quase 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 lembrando que esse aqui é o episódio 10 logo vai ser o episódio 11 não sei se ainda vai ser essa semana ainda que vai ser o episódio 11 hoje é quarta-feira ainda dia 10 olha episódio 10 no dia 10 olha só que interessante nem foi combinado episódio 10 no dia 10 então gente eu não sei se eu vou postar o episódio 11 ainda essa semana porque eu tenho que garantir que a construção esteja pronta no episódio 12 tenho que garantir que ela esteja pronta no episódio 12 pra gente dar início a nossas obras da igreja que um vai depender do outro o clube vai depender da igreja o clube vai depender do clube então as obras tem que andar meio que juntos né meio que juntos aí eu fui ali tá errado ali mas porque eu fui lembrar que eu ia fazer o outro maior mesmo eu falei nossa mas por que eu não tá batendo não tá batendo o tamanho junto o tamanho do outro nossa portinha tá errada ali eu lembrei eu lembrei que eu ser maior mesmo que eu tinha posto a perna do lado errado que a perna tem que ser aqui tem que ser aqui igual tá lá no na outra guarita lá então vocês viram tanto que eu destruí pra reconstruir pra construir de novo pra ter certeza que tava certo o jeito que eu queria o Bill é meio que perfeccionista sabe meio perfeccionista ao contrário né porque ele faz as coisas sem medida sem ele vai só vou construir aqui não conta nem os blocos e vai só construindo enquanto se os blocos tão todos alinhados do mesmo jeito se por exemplo vai fazer um chão se é 5x5 4x4 8x8 ele não conta ele veja lá e vai construindo mas no final das contas ainda sai certo ainda o Bill é um construtor sem medidas o filme que o Bill é um construtor sem medidas o filme já na locadora mais perto de você aliás quem que compra filme locador ainda né acho que ninguém mais né porque na minha cidade não tem mais nenhuma locadora mas eu não acho acabar esses locadores e ó que tinha bastante umas 5x6 locador quando era febre comprar filme em locadora lugar agora você não acho mais nenhuma viva e no Brasil também tem a mesma coisa poucas locadoras que você acha no Brasil e as poucas que restam estão fechando as portas também acabou né que hoje é muito fácil ter filmes né Netflix Netflix paga nois Netflix estou fazendo anúncio de você Netflix então paga nois patrocina o canal então Netflix internet YouTube tem um monte de gente que posta filme completo no YouTube o próprio YouTube posta filme também só que aí tem que comprar ou alugar fora as pessoas que já postam filmes de graça né por exemplo no YouTube que ele pega o filme lá abaixo depois taca no YouTube programas também hoje tem programas que você pode baixar filmes de graça também só não compensa mais comprar comprar pra quê assistir uma vez duas vezes pra não assistir mais e aí ficava parado cantando poeira e aí muitas pessoas trocavam né trocavam os filmes eu compravam um filme assistir e depois trocava com outra pessoa pra assistir outro filme e a pessoa também assistir outro filme agora não precisa mais hoje pra quem tem a mídia física hoje é só pra colecionar mesmo olha lá eu sou colecionador de filmes e hoje hoje não precisa mais mas eu ainda prefiro a mídia a mídia a mídia a mídia a mídia física ainda é é é diferente a gente pegar na mídia abrir a capinha colocar ficar na dvd a mídia dá um gostinho de nostalgia e hoje dependendo mais você nem precisa mais nem de um dvd mais dvd eu acho que nem vende mais que o cara vai assistir filme tem tudo pra assistir sem precisar de dvd você só tem internet liga a televisão e lá troca o filme sem precisar de aparelho pra reproduzir então é isso aí né a verdade que a gente tá com a nossa construção aqui né de um assunto nada a ver que a nossa construção a gente passou pra um assunto de filme e estender esse assunto mas é isso aí cristão também vê filme também gente vocês pensam que não principalmente só filmes cristões a prova de fogo corajosos desafiando gigantes em seus passos o que Jesus faria tem bastante filme que eles tão bom até o último homem que conta a história do Desmond Duss que é um soldado adventista do sétimo dia que é dirigido pelo qual é o nome do rapaz mesmo Robin Williams não é Robin Williams Robin Williams é outro Bruce Willis não é o Robin Williams mesmo tá certo é o Robin Williams eu acho é eu não sei o diretor não importa o que importa é a história ele era um soldado ele foi pra guerra sem usar arma e salvou um monte de gente só salvou até gente que era inimigo dele na guerra foi um homem encanto então se vocês não assistiram é Mel Gibson gente o diretor não é de Robin Williams é Mel Gibson Mel Gibson direção de Mel Gibson é o mesmo que é diretor do Paixão de Cristo então gente aí se vocês puderem ver é um filme muito bom até o último ano muito bom muito bom mesmo e a gente vai deixar fazer mais uma coisinha aqui no nossa guarista no próximo episódio que vocês vão ver e vão gostar agora a gente vai fazer a escadinha aqui a escadinha vai subir na guarita a gente vai fazer uma escadinha se a gente vai fazer uma guarita a gente lógica a gente quer subir nela então a gente vai fazendo aí então olha só que bonito isso de longe nossa cama aqui vamos quebrar ela então gente esse foi o episódio de hoje o episódio 10 espero que vocês tenham gostado espero que vocês divulguem compartilhem com seus amigos eu tô andando voando tô andando sobre as águas eu sou Jesus é que eu tô usando o modo criativo o modo criativo você anda sobre as águas voa também então gente a gente vai se despedindo aí espero que vocês gostem que vocês estejam conosco aí participando nessa série comentando compartilhando e por favor gente compartilhem que a gente precisa de compartilhamento para as pessoas verem para a gente poder continuar nossa série então fica com Deus um forte abraço Maranata o senhor logo vem e por favor e por favor e por favor Obrigado.